Minha gente, a era da preguiça veio aí, botei uma cadeira aqui no quarto, uma potrona, tô super encostado aqui, tranquilo, e é isso, vamos pra frente. Meu nome é Nelson Roberto, pra quem não me conhece, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário, e hoje eu vim fazer unboxing de mais uma caixinha, que é a Tramabox do mês de fevereiro, eu acho. É, que ano passado eu acho que foi de janeiro, então, e a gente tá em fevereiro, provavelmente seja de fevereiro. Será que é de janeiro atrasada? Acho que é de janeiro atrasado, não sei. Vou abrir aqui, quando eu abrir a gente vai saber. Ela veio um pouquinho amassada nos correios dessa vez, acho que não foram tão jeitinhos assim, mas vamos lá cortar o lacre, né, o selo aqui, e tem mais, peraí. Tá, tudo certo. Eita, a cabeça pra baixo. Calma. Ó, já vieram coisas aqui. Massa. Olha, uma coisa de botar em porta. Não entre, estamos combinando o plot twist dessa história. Quem amou? Aqui eles... Como é o nome disso? Tem um nomezinho que dá, né, pra botar em porta? É... Pra mim é coisa de porta. Não entre, eu vou deixar aqui na porta do meu quarto pendurado o tempo todinho. Em um porão escuro. Será que é o nome do livro já? Acho que não, né? Se for também, é mesmo, é o nome. É de onde você olha que determina o que você vê. Tá entendendo? Essa aqui é a mensagem que fica com a gente aqui nesse começo de mês, pra esse ano de 2022. Caixinha 4 da Tramabox, de Cara Hunter. Cara Hunter? Eita, é a mesma autora, peraí. É a mesma autora de onde está desde Jones. Cara Hunter, que eu ainda não li no caso, que veio no livro passado. E pronto, do jeito que veio, tá aí. Arrasou, peraí ainda. A caixinha no mesmo padrão, né, com ilustração por dentro, nesse padrão de xadrez. E vamos lá. Primeiro aqui, vamos ver o livrinho. No mesmo padrão, com essa folha, com esse corte diferenciado. Na frente. E dentro, vamos ver o que é que vem aqui. Várias... Ah, vários games. Sempre em parceria com a Cocktail, né? Amei. Vários games pra pessoa fazer, se inteirar mais da história, etc, etc. Essa aqui é a capa do livro, que inclusive parece com a capa do Daisy Mason. Né? Mesmo, assim, padrão dos elementos em cima, nome embaixo, tá, da autora. Deixa eu botar aqui mais pertinho. Cadê? Em um porão escuro, Cara Hunter. Vamos ler o que é que tem escrito aqui atrás, pra descobrir o que é que vem, assim, mais ou menos sobre o que fala a história. Uma jovem... Eita, peraí. Tá brilhando muito na minha cara, eu não tô enxergando nada. Deixa eu abrir aqui esse plástico. Vamos lá, agora. Uma jovem e uma criança foram encontradas em um porão, trancadas e já quase sem vida. Ninguém sabe quem são. A mulher não consegue falar e não há registros de desaparecidos que coincidam com o perfil delas. O proprietário da casa, o velho e essente com o Sr. Harper, jura nunca ter visto essas pessoas antes. Os moradores daquela pacata rua de Oxford estão em choque. Como uma coisa dessas pode ter acontecido bem diante do nariz deles? Mas o detetive Adam Fowley sabe que nada é impossível e que ninguém é tão inocente quanto parece. Pois é. É o que eu tô dizendo aqui. Adam Fowley é o mesmo detetive que tem aqui? Não sei se tem nem detetive aqui. É. O detetive Adam Fowley. Então quer dizer que temos uma série em andamento aqui, né? Provavelmente, então. Se vocês for lançado o primeiro e é o primeiro da autora da trama, eu acho que esse aqui é o primeiro livro da série. E esse aqui, provavelmente, o segundo livro da série. Aquelas séries que não são séries, que são livros seriados. É, inclusive é bem igual mesmo. Alombado até, combinandinho. Eu gostei. Vou deixar esse mesmo aqui atrás. E esse aqui foi o livrinho da trama do mês de... Que mês é esse, minha gente? Eu não sei que livrinho é esse, que mês é esse. O outro foi... Se o outro foi dezembro, essa aqui é a caixinha de janeiro, então, que chegou atrasada. É, eu acho que essa aqui é a caixinha de janeiro que chegou atrasada. Em um porão escuro, cara. Então é isso. Essas aqui são as coisas que vieram com o livro. O livro, uma revistinha, esse postal aqui. E esse mimo, que é uma coisa de colocar na porta, para as pessoas não entrarem, não lhe perturbarem. O livro da trama, eu acho que, assim, normalmente tem mais probabilidade de eu ler mais rápido, conforme eles vão chegando. Porque são thrillers. Tem um ritmo, assim, mais acelerado. Tanto que Pecados Mortais eu li logo no começo do mês de janeiro. E foi até legal. Foi legal o livro. Eu gostei. Vou falar sobre ele no vídeo de leitura de janeiro, que sai em breve, aqui no canal. Provavelmente na semana que vem. Acho que sim. Fiquem ligados aqui no que é que está rolando. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Aqui no box de descrição tem links para onde você pode comprar livros. Que usando esses links, e comprar qualquer coisa também, na verdade. Usando esses links, vocês vão me ajudar, porque eu recebo uma pequena comissão em cima de cada compra. Seja na Amazon Submarino ou Americanas. Não deixa de seguir o Elefante Literário nas outras redes sociais. E fica ligado em tudo que está rolando por aqui. A gente se vê já já. Valeu!